Amorilha e L.T. Ah, vem, ah, ah, vem, ah, vem 2024, 24k, tá na lupa, no beck, no cordão, no Rolex, maloca Em bica dos progressos, chego chegando Pois quem mandar não pede é o voucher do malandro Nós segue o plano, 4M nato, nós é o gueto, não breca Tô rico em empresário, nós venço mariando No foco do progresso, nós não ligar pra hype Nós é o surf, é o sucesso, se elas querem jogar, mudar de vida Plaguei a revoada e não me larga essas bandida Hoje é festa boa junto com o Zelica Trajado de lacoste, nós sabe viver a vida Nós é o funk, nós sempre fica Se nós tá reunido, tá ligado, é muita mídia Quero curtir, quero contar Vida louca, bela e curta Nós tá tipo GTA Faz completo na madruga Quero curtir, quero contar Vida louca, bela e curta Vida louca, bela e curta Nós tá tipo GTA Nós tá tipo GTA Faz completo na madruga Fragmentando o Ice de Amsterdã Já já eu vou cantar pra mais de 30 mil fã Várias lobas tá mencionando eu no Instagram Calma a dose do pai depois que eu estourei no funk Que mina doidona, tá com a fogo, passa a goma, compra tudo Que conquista da sua vida própria dona Mas se envolve com o chefe Tá de olho nos moleque que ainda não conhece o Pix E que só trampa com o cash vai ganhar dois chás de shopping Da Lulu e da Lacoste Tá com o Mark, cê vai ver o que que é férias da metrópole Vamo pra Ubatu Segura, cata a guetuxa Na madruga nós destaca Vida louca, bela e curta Sem blande, misterioso Causa pane na safada Vem com nós, solta a voz Nós desenrola e destrava Filhos da madrugada Que a noite é nossa casa Influência, vem com nós pra ser influenciada Filhos da madrugada Que a noite é nossa casa Influência, vem com nós pra ser influenciada Só filhos da madrugada Noite é nossa casa Influência, vem com nós pra ser influenciada Vinte e quatro, bolso malotado Superando o tempo que eu contava centavos E só esse trabalho, trouxe resultado Por isso tô vivendo igual véi em aposentado Cês a de favelado, naipe de bacana Sonho das cadela, mais gostosa de sampa LV na fivela, BM na caranga Mary Jane na seda e no banco as grandona Progresso pra minha família, saúde e pros meus herdeiros Dinheiro é só um fato Tô louvado que hoje tá tera A vizinha popoqueira já falou da minha vida Hoje ela me vê, diz que lá a noite na avenida Mergulho de cabeça no progresso Vinte e vinte e quatro, nós tá longe de perreca A ro-ro grita no baile, eu confesso Giro dos maloca, tô focada no progresso Eu trago nada na coxa e derrubo a loja Instinto maloqueiro e se sabe empolgar Mais de quarenta que eu deixei nas notas Tá baguindo maloqueiro agora na forró E as puta vem de graça, vem de graça O gigueto brinda as taça, brinda as taça Sou filho da noite, rei das madrugas Mestre das furas e criaturas Manso pisando fogo, quer me pegar de exemplo Vê se assiste, aprende um pouco Eu venci bem, ano que vem Se pá eu lançar sem topete Passadão pela quebrada Pra não dizer que eu mudei Ter dinheiro é bom, mas dizem que não presta Tudo mudou pra mim Não vejo mais precisão Meus mano bem, tá tudo bem Vida que segue Hoje tá fácil né vida, para que nóis tá gatão Eu sei né vida, nóis tá bonitão Eu vou de meca tenebrosa E na mão dos maloca vira isque Visga as cretina na vibe Nem bem da vida foi sofrida Muita batalha, muita corrida Mas fico na mesma batida Faz o network com os mandraki de fadela Dinheiro na nossa, o brau já disse que é moguela Elas querem mídia, pede pra gravar Nutella Minha mãe me ama, o restante só quem me dera Cardápio, Júlia, Chayold A boa de hoje Nem sei se eu vou, mas eles vão falar de mim A seda tá frozen Elas vendem o close Vai pisar no Dove, mas nunca pisa aqui 2024M Invejoso treme A verificada me mama no banco creme Quer roubar minha alma, tudo através da pene Se eu tiver com a Mary, ela sempre traz a Jenny Tempo não espera, ponteiro não trava Por isso mantenho foco em viver bem Ser feliz, jamais vai se livrar da dor e desfrutar da cura Quem sofre com memória de cicatriz Prioridade é sorrir, felicidade é viver Dinheiro pra divertir, vai partir ao lazer Na água de jetis que na pista GLE Na guerra tô pra matar os que quer me ver morrer Fumando e bebendo de remédio Curando a neurose, de doses em doses Degustando do doce veneno De ter um coração vazio, um bolso cheio de malote Elas vendem do jeito que eu quero Pouca roupa, jogando no bigode E já que o amanhã é um mistério Nós vai viver hoje, gastando forte Cordão de ouro branco por dentro da polo branca Coloca a royal no copo E as que vinha nós pranjinha Grupo onde vai tacar Vai vim de frete, minha lancha Pro bonde comemorar Bora, bora ou puta cana então Deixa avisado que essa é a tropa do desbica Então chama as que vem no amor As que é do job e muita pinga Antes de cê falar, critica minha caminhada Nós faz o papel de casa, zoeita aposentada É aqui na água ou no ar Nós tá mais que preparado E pra mostrar que é GTA esse ano eu comprei um jato De boa, boa, de bate, pronto, forte Forte pra dar sorte pro recalque é pokebop A porçona no peão Mola as piriquito lindo com a cara do crime Elas não saem de cima Aliagem concreta na que concretiza Passada luminosa, o coração hipotermia As bebê que vem faz completo Se tem cartome de piranha Eu porto por perto Acho que vou festejar Em fernando de Noronha Liguei pro tubarão colar Só buguesinha e maconha Lancha na marina e as modelos de esponso Que vem pra curtir e depois vira janta Acho que vou festejar Em fernando de Noronha Liguei pro bebê colar Só bacala e maconha Lancha na marina e as modelos de esponso Que vem pra rar Que vem pra curtir e depois vira janta Que vem pra curtir e depois vira janta Esbancar na mídia ninguém entende nada Pra deixar o legado que é só de passagem Os que falam que é posse Os que falam que é posse só não tem coragem Inspiração do funk é o raridade Tem que pular mais um beco a fase dos moleque Tem na comemoração nós quer fazer molote Agora não vai tirar onda mesmo eu confesso Nem se fala das piranhas Nem se fala das piranhas agora tem de monte Que vem pra curtir e depois vira janta Que vem pra curtir e depois vira janta Só no que põe pra machar Nois não espera acontecer Nois faz a meladecer Tá dando na baixa pros drac Tô vivendo até mais tarde Noite boa creme e as O rublo melhor amigo do meu pulso Pra elas hoje tem mais que conteúdo No abedite da sede lancei a mercedes Pega cê da bola mais um beijo E despertando interesse Favela domingo sem capacete Não é novidade caspate que é nóis Aproveita Se a vida é boa e por aqui vou ficar Se é 20 e 24 nós vai por pé pra lá Nossas metas vamo concretizar Manda 10 no peito que os menor vai jogar DJ WN Pode acreditar Música Soprando fumaça pro ar todo lado de lá Noite com o plano montado para decolar Pica, pico, jato, negato Ou pro Guarujá Que lata de tudo que nóis pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucano Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menor embasa Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa dos jeitos que bota os dedos pra fora Sabe que nós embasa Tropa nunca na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa Eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Minha rei nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fumo pôde tirando o lazer Topinho do Spotify brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho eu vou fazer o que? Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Crianças pura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da Z a palestra E trânsito estressa e acende o V DJ W é nem só W na PM O DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe o que pode ou não pode É foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai My bop tá aí né Só quem quiser que cai Cus de ferro fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus Pra nunca ir em tentação Vou Sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze Vish Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Diget terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Junogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria ir casar ter casa com o maroco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do core Sem saber que eu tava vindo só com as vó Pagou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boque teu corpo Sou outro moço Sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jump Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jump Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malote no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidade de você Viver na vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem caminhos, só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marreta Não soca fofo Fogos finaliza Foi data largada Vem se a mãe Então parte no parrevoada Vai danar por vira bolo E a conta abonada Sem precisa ganha Mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente Filma os topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso faz um volta-fita E essa manobra me lembra do Kevin E ele foi mais de dez sereia Pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem Tá caindo do jeito que os deles planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco na leste Ó como que os maloqueiros tão Yeah, deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Solve em fumaça, pensa menino O garçoteiro tá com mais de quarenta bandis E o tubarão que escutava na antiga Usar o do Spotify hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o fogo Não escutei a bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba uvo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E a E-Barman vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guitimistas bagunçando pela orla Pique Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai virar favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo quebrada vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai! Se diverte com o strada que conta uma bala Que assina ou balada nós que patrocina Só sente e repara Tropada com o maço passando bolada Da pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontece Sou de maloqueiro Que te entorpece Corrar e nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Diretamente é Pessoas lá pra cá De CGM De não sabem quem é De não sabem quem é Esse flow é inconfundível Sem desculpa sem miga É porque quem sabe faz da vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Só o assunto desenvolve-se Novinho porém vivido Cê balando Cê mané nós reconhece No sorriso saco Não me misturo com qualquer conto No dedo Meus amigos pra dizer quem você É só olhar quem anda contigo Tô de meca fumei Parante marrento Atraindo os paquete Falou pra onde eu tô dentro Não faz acontecer Já pouquinho Tô nem vendo Um dia já Já pouquinho Já pouquinho Sai dizendo Se eu faltar Se eu não crer Mas hilário Tá sendo prazeroso De ver Os dentão me entendendo Cata eu vou dizer Que foi forte Eu entendo Deve mesmo doer Se não gostam Lamento Tô de meca fumei Um forte abraço Meus doces tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entender Que nós tá mudando A lanche é diversão As vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche Descendo pra Capitólio Meteoro não Porsche com aos poucos Causando alucinação Mansão de três andar Piscina bordo infinita Café da manhã Na cama Nós só vive a vida Pega o jet ski Bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente vipo Elas andam e grito Que é novo Pintra Nós é o rei do pixel Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera sentado e faz favor Só não venda carteirada Se não quer outras que querem Ainda vende graça Pega o jet ski Bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente vipo Elas andam e grito Que é novo Pintra Nós é o rei do pixel Demir o som Fala pra chuca Padecer Meu povo Que tentação Morenona Não faz isso não Nós é os frentinhas Pensando a porra toda Inteligente Não se rende Não desanda Quer falar mal no cara A cara vira moça Terror dos contos E o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores Por quando eu quiser comer Deixa a família Vem agora A meta é reboar Por isso curte a vida Sem se arrepender Por isso tira onda Pra onda não te tirar Que nós embica na vitrine Nós equipa chocopiranha Pela jipa Nós o whisky De preferência bugana Cabe da nada Se leve um pouco a job Usa fama Ela gosta do papai Porque ela sabe que o papai banca Pega a lancha E bota pra sofar na água Cê nunca vai me vendendo Sem silicone E se quiser eu pago Manda o pix pra safada Em cima do jesky Ela está dançando pelada O GM te chamo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te chamo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise Sem namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o MC Hoje é o Zé que tá lá Longe do mal olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou E eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou Cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar Eu não vou atender Tô a lavar você Na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar Eu não vou atender Tô a lavar você Na beira do mar Esse ano Nós vai no pique praiano Desça não desça o papai S1000 na carreta da Panameraia Gay Gay Saforgando Cordão De ouro Branco Quando o sol reluzente Bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Para se a história natural de bronze Me chama atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino Nós é transparente Tem o icecrank Gelo pra fiar E a Juliette É o colírio da gente Jet Pra bater na ilha Traz a de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Jet Pra bater na ilha Traz a de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecida no contento com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa o bagulho Ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Esse pavo no mar Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Esse pavo no mar Ele me liga Ele me ligou Mas eu não atendi Eu não Eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Oh no Eu não atendi Ele me ligou Mas eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Eu senti te dizer Que eu tô pra lazer Calibro a solda da naveira E vou descer pra baixada Lembrei de trazer O jet das bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia Mó lua Gêmeo Mais duas Loucura Nós pula Nas ondas Do mar História História da um perrito Que esse ano Não merece ir pra caralho Olha as favelas De Tirana Lazeiro Bru Bru Cortando o jet na água A ver de frente pra aula Que está maravilhosa Não me importo com as horas Descanso Que eu tanto sonhar Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi As antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina Só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga E pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Viver do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase bônus Não vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pego jet ski e bota pra surfar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo emicipada Elas push me acorda me sinto uma guinada Pego jet ski e bota pra surfar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo emicipada Elas push me acorda me sinto uma guinada No jet ela joga o cabelo Pousa e dá um zoom Nesse rum rum A lancha desceu O meu bonde chaveou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tocar me ajudar Foi dano no mar Se é Guarujá ou é Cambori Gemi tá lá Botando as suas bandida pra entrar no clima Morena Morena Se eu mostro um MD Amigo vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente vai no corre Quem sabe bem do que acabar É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureirei juro pra você Que é seu dia de sorte É quase amiga solteira Ativo o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira É quase amiga solteira Ativo o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se fluem se fregou Ai se eu não fosse Não corre do sol só cai tua Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do Melt Na bag da Louis V Sempre acompanhado Com as bebê do corpo caro Começando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber O slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber O slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Eu cansei de surpar Na sota hoje saquei da lancha Busquei o jet com o gejet lá em Garatá É que os bigode faz completa O tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado são vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando um na blanche E lá no bololo Eu te levo pra jantar Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cês nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Que ela se perde No tom da levada DJ GM mais o hit quem Placa Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cês nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Que ela se perde No tom da levada DJ GM mais o hit quem Placa 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 Ela lingerie Gigante Cor de rosa Manda aquele seu passinho Vindo DJ Vindo esse beat Tá foda Brisa no meu jeito Chuca Ela falou por tudo Que quer dar uma volta Piquete o patinha Júnior Dominando tudo Empilhando a banda Mája na diabla Manda ela descer garrafa Fala que tem voa Que quer pelas colar Pessoal que na tacava No olho godo de beijosa Agora tá salvando a canic Manda Manda descer garrafa Bico Taca Mas tá pro bagulho Fica louco Pra não acertar Eu vou mandar Que é pra mandar mandar Do jeito certo Pra quem não acompanha Com nós não vai ficar Móvitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim Que eu sou Z Z Móvitamina Todo lugar que eu ir Foi me procurar Me ferir Foi pontual O que eu sabia Móvitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim Que eu sou Z Móvitamina Móvitamina Em todo lugar que eu ir Me procurar Me querir Pontual O que eu sabia Móvitamina Pega a serra Vem se não copiar Porque os menor Sabe fazer malote Comprar casa lá Em Maresia Tá colecionando Hectares nobre Esticar essa nave Na pista Porque o gato Hoje não tá mais pobre Tá rimando No bicho do vídeo Tá mente Com tudo que não canta pop Na melodia Avaxava Pega pesada É a leste na cena PM Azul Eu vou acelerar E não buscar A louca de moema Tô deixar vinho Com a vaga Embasarra A revolução dos garoto Problema 20-24 Cheguei pra ficar E pela madrugada Vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem onda pra me ver hoje Se liga o celular Mófita 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 Em todo lugar que eu ir Me procura me queri Ponto ao e que eu sabia Mófita Mófita A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bote pião Lembro que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as nave as morenas loiras De qual que eu falar que não deu som Sem se emocionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Mófita 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 Em todo lugar que eu ia Foi me procurar Me querido Foi pontual O que eu sabia Mófita Em todo lugar que eu ia Foi me procurar Me querido Foi pontual O que eu sabia DJ Victor Ô gata se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem irredutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, se ciumento e intertido Às vezes meio sozinho com a minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá postando que tá na balada, já mostrou no stories, garrafa tão superada que engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? Autoestima tá baixa também Toda noite sem me ligar e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração bandido Mas toda noite sem me ligar e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração DJ Boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa da dor te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, pra que complicar? Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, eu pulo na bala Do que que cê quebrou meu coração? Deixa eu ser romão e sair direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E assim eu tô com jeito, a porra do meu peito Eu tinha meu defende, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Com esse sorriso olhando, tem a pé de parada Você me chamando pra dar um olhar pro seu mundo Se não ia é porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha moto perdeu suas cores A mão nem tudo sem flores Tô contendo de meus amores Dos meus amores, tô contendo dos meus amores Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores, tô contendo dos meus amores Então coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quer ver a lua, mas o que cê quer mesmo é me encontrar O jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores, mas tanto faz Eu que não vou trocar minha paz por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo, fudendo de novo Eles dizem que a vida é uma só, mas se não fosse eu te achava noutra vida E ainda que eu prefira ficar só, você é minha mãe, companhia preferida E a boa qual que é, vou dar um olé com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê Na fila do pão, com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega, nega É que o sorriso não nega, não Minha mão perdeu só as cores Amor nítido sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha mão perdeu só as cores Amor nítido sem flores Tô contendo dos meus amores Dois meus amores Dois meus amores DJ Boy DJ Boy Passa a visão Dois meus amores DJ Boy Maros humilham nós Faz pouco pra entender DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão Vejo tudo diferente Olha que lindo céu Mais um dia tô bem Fazendo meu papel Só quero os meus felizes E nada mais me falta Jurei pra minha mãe Que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí Julgando o que nós faz Só ver daqui pra frente Não ver o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda E nada me abala Como não abalou Perante a caminhada Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou DJ Boy Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou Eu vou Eu vou Vários caí Que se iludiam com fama e com grana Mas eu não me iludi Nois tá na pinta pra fortalecer quem nois ama Satisfação Minha calma vem na essência de crema Mente criminosa nois é os garoto problema Quantas dificuldade nois passou e não desistimo Se nois caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar, quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, palos, folgado e churro E a melodia da F8 te assombra hoje Se acerta quem é, te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no Criador fortificou os vitoriosos Pra missão não desistir, entrego na mão do Senhor Quantos quis me ver cair, vários duvidou Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui, cheguei E se eu tiver que passar tudo de novo, eu vou passar com o sorrisão de ponta a ponta Mas muito cuidado com o que planto, que ainda vai plantar porque Uma hora chega a conta e de vez em quando eu olho pro espelho E vejo um cara diferente do que um dia eu imaginei ser Não é que eu mudei pra caralho, é que eu ripei pra caralho Hoje o que eu mostro da minha vida não é o que cê quer ver Eu escuto o teu conselho, faz o seu, o resto é milho Quantos já pipoca logo no início do trio Despreocupadão, é com o dedo no gatilho Eu já vi que era ouro e cê tava esperando o brilho Mas hoje tudo é dinheiro e dinheiro, problema e pra esquecer os problemas Vem nós exagera e põe pra derreter Mas quando era veneno e miséria não tinha tanta galeria Teus problemas era mais fácil resolver A vida que dá o tema é só bola e rabisco Um pouco do que eu trecho, um pouco do que eu vi Observador, frio em cada pensamento E se o foco fosse o vento, eu já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Eu vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Eu vou, DJ boy DJ boy Passa visão Passa visão DJ boy DJ boy Passa visão A gente não quer mexer com nada nem com ninguém A gente vai vivendo a vida na nossa A gente não conta fofoca, só conta de 100 Eu e a bandida mal gostosa Dentro da meca acelerando a nave Nós vamos com tranquilo Fumando racha e nós vamos bonito E quem perreca sempre tá fudido E quem fofoca não foca nos milho Dentro da nave tá tocando dela boy É poesia e os moleque vem feroz Se é pra falar de amor então deixa com nós É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia Trânsito de SP Eu pensando nela Nós tá pra terminar Mas tô fazendo tá pra ela Não quero que cê vá embora Eu peço que cê fica Mas se tá decidida Eu não aguento mais Então não complica Já não te vi nada Hoje nós tamo milionário As contas aumentaram Acabo ficando ausente Já fui iludido no passado Hoje eu tenho dificuldade Pra falar o que eu sinto No meu presente Não me compreende Eu sou um nível acima de todos Que você já viu Tô pra mudar a nossa história Minha moça tenha paciência Eu quero ver meu show valendo uns 500 mil Que é difícil de acabar Uma vida que você torce que aconteça Mas vou deixar ela decidir É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Vai jogar roupa que cê gosta Vamos fazer um brinde Esquece dos problemas Deixa o tempo passar Por nessa que tem baile Não posso atrasar Te ligo mas me espera Não sou de gostar Hoje nós folga Nós vive não era assim Poesia mesmo é bela Joga pra mim Articula e rebola Ilusão Fechei o coração Oi dela boy Dá tchau pra ela Sem sentimento Nós passando na sua tela É tchau pra falsidade Poesia pra ela Vou no corre do cifrão Vai lhe que poca Nós contando A vera meu bom Distribuindo Paz que gosta Só de emoção Avisa que os meninos Até param os coração Avisa que os meninos Até param os coração DJ boy É que ela me liga Meio à noite Meio Chora até implora Pra poder me ver Hoje tá difícil Se ela me enrolar Lembro do passado Que não quis me ter Pensei na nossa relação Coisas que mudou com o tempo Não te vejo mais Como eu vi em algum momento Mudou o fato Destaca vida, acontecimento Quem sabe o futuro Nós tá se envolvendo Vou girar São Paulo Cubana, alto-falante Pega a noite Arrancando De PM Tô fogando Quem diria Favela No alto Nós gante Em busca Da média Quero ver bem longe Deixa ela me procurar Tó de pago Tô melonde Tiro dos laticão Pra você Eu tô distante Deixa ela me procurar Pode ir pra que eu tô vendo Longe Tiro dos laticão Pra você Eu tô distante É poesia e putaria Eu e essa bandida Me dando energia Formado em sexologia É poesia e putaria Eu e essa bandida Me dando energia Formado em sexologia Vou falar um pouco dela, mãe Vivara no peito Da poderosa Do bonde Chama a amiga Pro problema Que o fervo Começa hoje Vai jantar no bololo Depois vai pro MK Tá ela amiga dela Louca e descontrolada Porque a mamãe Banca Mamãe conta as nota Pode mostrar Mamãe na net Que ela forga Mamãe paga Sua própria fartura E não depende De homem Pra porra nenhuma Elevada Levemente embriagada Não quer saber do seu ex Ela tá um pra revoada Pra cara rouge No perfume Da malvada Pro sentimento Hashtag Foque e macha Louca Nós plana que tá na madruga No jet comigo Na suíte 14 Que cê tira a roupa Nós pega Nós foda gostoso Nós fluma um fino Mas no fundo Eu sabia que cê era louca Nós plana que tá na madruga No jet comigo Na suíte 14 Que cê tira a roupa Nós pega Nós foda gostoso Nós fluma um fino É poesia e putaria Ei, essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Ei, essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia DJ Boy DJ Boy Passa visão DJ WM E aí, DJ Gem Que a mão tá aqui na fãs Areia 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 Eu lasco o pé na areia No banho de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Pois são de camarão E iguarias E toque de limão Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Pois tá tirando um Não mesmo sem ter brancha Que se eu cansa do jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro Bota a carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro Bota a carne pra assar Em plena sexta-feira Pauline me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo Sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da panameira Eu fui convocado E os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roiá salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado os cordão no pescoço Me deixa mais riposo Bigode grosso e favelado Chutando areia Eu vou descalço Olha a sereio Blondeado É Essa escolhi a dedo Morena verdadeira Do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens Mestiçados Olhos claros E se tiver solteiro Eu chamo ela pra sair Monta na garupa Garupa E se tiver solteiro Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Caipora limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré alta do tamanho da morena Corpo brasileiro Rebolado Sensual Nunca imaginei Fora Do normal Mima Linda Mas que abra prima E que Mona Lisa Oh Para via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Ah Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia samba No pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Pendura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular Teste em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de baguadinho 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 DJ WN E aí DJ GEME Que é o mando aqui na Foz Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus Porsche Atuna McLaren Aí professor na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira Pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Rapunter rei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Só fé Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povinho falecer Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua Perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei Com zumbar Rorneteira Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Memo com dinheiro A vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos Vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato E lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercaros na minha garage Mansão, caravários e equitados Isso me agrada mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Humildade e respeito Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus só tira o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei um arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Ódio cê estava com a dela pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples Nas ideias claro que está lindo Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga mas o turma é me abater de frente De novo no programa do Louis Vuitton Absurdo favelado Quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela na rapaz Existe é um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não pense e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vi Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei eis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A rua ensina pra ser líder com ela lhe dei Tempos difíceis vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Virei Entre dificuldade Cheguei Depois de baleado Mudei A melhora de vida Busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada É criada Zona Leste Não perde a esperança Obrigado Obrigado Fechou Fechou No sofrimento Morre Os leais Lá 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 Só Juju Passa O Vários Incomoda De longe Sente o cheiro da liderança Fazer o que? Se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Eu Tô deixando o tempo responder quanto eles foram Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Pou caída de quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho nem vão Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Verdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Do que entrou pra estourar No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão Liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar De quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei Com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no menor nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança capital Olhando pro nada Olhando pro nada Olha essa vista na sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades Num barroquim de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome E sei nada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era Tanta de ter uma casa daora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada Que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nóis manteve esperança Nóis manteve esperança Nóis manteve esperança Zé Povinho surta de ver nóis passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nóis manteve esperança Zé Povinho surta de ver nóis passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor um novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse o seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat e placa no Brasil Diretamente! Restante Love Fuck! Restante Love Fuck!